Salve, salve galerinha, quem fala é o Wellington E aqui é o Joel Hoje nós vamos reagir a mais um vídeo lá do Mano Dorgado Que tá perto de bater 20k Caraca, tá com mais 17k, bravo demais, mano Parabéns pelo crescimento dele Hoje a gente vai reagir a edição Dorgas Ou coisa linda Impossível Melhores memes do Dorgado Galera, o link do vídeo original como sempre vai estar na descrição Exatamente, se você não viu Inscreva-se lá no canal Dedo Mano E a gente vai lá, play Rapaziada, antes de iniciar o vídeo Eu tenho um recado pra passar pra você Você mesmo Eu sei que você aí que tá assistindo Anúncio, anúncio Eu sei que você aí que tá assistindo Eu queria assistir um bom filme Uma boa série Caraca, eu tava ligado Um anime top E por isso, rapaziada Eu quero apresentar pra vocês O aplicativo Brasil TV Nele você encontra tudo isso e muito mais Além de poder botar o Watt Sky TV É um das melhores imagens, tá ligado Tem até anime? Vivo assim por modo de trazer as maldições Dos próprios que se merece pensar o próprio mal para ele Eu não te peço fazer maldade com ninguém Rapaziada, pra você não vai dizer que você quer um Fiat com uma NG Então assim fica mais NG, porque o NG é brabo O canal dele vai estar saindo um vídeo Engraçado O Dorgado fala Parece que ele tá querendo só rir, sei lá É alegria Alegria é fugir daquela doença feia Como já tem que falar Anúncio Poxa, já começa assim Já começa como? Naquele link Já teve o anúncio dele Agora teve o do vídeo Pra tu ver, mano Esses youtubers devem ter adiante demais, né? Caraca Ah, no começo, né? O Jornal Nacional, pô Porque sempre traz desgraça Não pode beber, tomar uma cervejinha Não pode não Pode não Ou se eu falar pra senhora, professora Que eu acabei de saber ali Que tem que esperar Duas semanas Porra, desgraça Aí é o que ela se arrepende Mas que isso, pô Eu não sabia disso, não Sim É verdade É assim mesmo Hum Mano Mano Sabia Oh, cara Que cara vagabundo, velho Tu é doido Caraca, bravo É o dogado, né? Caraca, será? Caraca 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 Que moça Caraca Itaipava, velho Pô, ainda existe Itaipava, ainda, mano? Cigarro? Caraca Caraca Cara, vai pegar fogo Olha Interessante No inferno Essa foi boa Pô, frenética Pô, cara Na hora de aprontar, não pensa, né? Bravo, é de São Luís o Dorgado, né? Lá de perto, lá de perto Nossa, olha a pedra Oh, que humor, hein, velho Humor, ó Não faz sentido, tá ligado? Nós é feio, mas do beijo ninguém reclama Claro, mano, beija ninguém Triste, mano, a situação Realmente é muito triste Depois de pegar a BR, meu amigo, anda Aqui é meio que eu boto Pô, 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 pô Tava na cara, mano Ontem eu fui no puto, tinha 10 pessoas Hoje tinha mais 10, quantos puto tinha? Hum? 20 Você entendeu? Você já pergunta Tinha 10 no puto, ontem 10 hoje Quantos no puto tinha? Ah, caraca, aí não dá não Aí não ia dar não, pô Eu achei, ô, cara, que maldade Sai fora, tá ligado? Você deu um osso? Caraca, esses osso são massa Tem uns bem grandão Maior que aquele dali Não, é que tu falou como se ele fosse pequeno, tá ligado? Não, mas é pequeno Tamanho do cara Mas é pequeno, velho Tem um vídeo de um torcedor De um torcedor, tá ligado? Boa? Caraca 19 quantos só? Não, anúncio no final do vídeo também Aí é, aí é, aí é Tá ligado, tá ligado Mais de 200 pessoas, inclusive eu E você pode ser o próximo Cara, esse é onde? E ele canta lá E ele faz Caralho Braba Braba Efeito do cinematográfico Não mata graça Puja o tapete aí Puja o tapete Poooo Velho Tava de lascar Hummm Rapaz, eu não sei não Gaúcha, hein? Gaúcha Deve ser fiente É, rapaz Pô, car... O cara deve ter ficado feio, cara. Não é assim também, né? Tá errado, ela nem coisou o zíper, tá ligado? Nem o botão, ela tirou, tá errado. Combinado. Ele é esquizofrênico, é esse mesmo, fique tranquilo. Olha lá, o cara quer saber o número da casa, mas o cara é mudo, pô. Cara, isso é verdade, cara. Não, não, pô. Maria, tá devendo. Cara, eu xingava tão bom, xingava demais se fizesse comigo, tá ligado? Porque eu não gosto que me acorde assim não. Caraca, hoje eu tô num sono desgramado. Ela viu um negócio interessante ali. No mínimo. Galera, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Agora uma arara bebendo cerveja. Pô, meteu a boca. Ah, lançou a braba, mano. Não, ficou braba, ficou braba. Ficou a braba, mano. Ficou famoso, pô. O cara que ficou famoso é assim mesmo. Do Vitor, pô. Do Vitor, pô. Será que esse é o Vitor? É, eu duvido não. Não, vinho, fó. Não, vinho. Ué, Fá, golele, lá. Um boatsé. Sacanagem. igualzinho, dahijos bugulho. Arrasou! Eita porra, e é cheio de anúncio agora, né? Cara, aqui é anúncio do YouTube, anúncio no meio do vídeo, caraca, viado. Eu espero que tenha mais um dele no final. Caraca, bravo, bravo. Tem que respeitar, tá ligado, cara, que mete um corte desse. Nossa, que bosta. Não, realmente. Quer dizer, às vezes não. Normal. Igualzinho. Coitada. WTF, caraca! E aquilo era o quê? É asiático. É asiático. O João apareceu ali. Quem? Ah, não, não é o João que eu pensava, não. 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 Como não vai ter salve pra nós, eu vou parar bem. É, cara, o Torgado não manda salve pra gente, tá ligado? É arriscado. Já a pessoa se penta, tá ligado? Um salve lá no final. Aí é baia. O que que tem aqui no final aqui? É, cara, isso aí. Eu não gostei, se cuidem. O que mais, o que mais? O que mais? Pô, pensei que tinha um salve lá no Torgante, tá ligado? A famosa, tá ligado? Se você não ganhou salve nesse vídeo, continue comentando. Peço desculpa a todos, mas ao muitos. Ué, por isso... Eu não desculpo não. Desculpo não. Pô, mas eu entendo ele. Foi por isso que a gente parou de dar salve, tá ligado? É, muita gente. Muita gente aí. Não tem como a gente lembrar de todo mundo. E a galera, tipo assim, pede e às vezes você manda e fica assim, ah, mas tu não mandou pra mim. Ah, cara, mas isso é complicado demais, tá ligado? Mano, mas muito bom, cara. A edição do menino tá braba demais, entendeu? Porque ele tá crescendo do jeito que tá, mano. Exatamente, cara. Parabéns. Cheio dos patrocínios aí. Não, tá vendo? Tinha dois patrocínios dele e vários do YouTube, tá ligado? Tá batom. Mano. É possível que ele não venha aqui rachar esse dinheiro. É, mano. Exatamente, cara. Chama a gente pra São Luís aí também. Ele mora lá perto não em São Luís. Não, não tem problema não, cara. Não, mas, porra, a gente pode dar um rolê nos lençóis, tá ligado? É, porra. Travar um vlog. Mas tu tem que colocar, gente. Porra. Olha isso aí, cara. O vídeo é o final, né? Obrigado a vocês que chegaram até aqui no final. Se inscrevam no canal do Norgado, cara, e também no nosso. A gente vai esperar aqui um próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.